Fala rapaziada, dessa vez mano, eu tô com uma missão muito importante pra fazer aqui na cidade Como vocês já podem ver pelo título e pela thumb mano É, exatamente rapaziada, tem diversos caminhões pela cidade mano Caramba Franklin, que demora cara, eu já tava quase indo embora já, eu não ia te entregar esse mapa não Ah, calma moleque, oxi, eu sei que eu demorei, eu moro longe né pô, olha ali o carrinho que eu vim, demora pô Mas aí, me dá esse mapa aí, quero encontrar todos esses caminhões pela cidade hein Você tem certeza que todos os caminhões tá marcado aí né Ah Franklin, mas é claro né pô, é claro, todos os caminhões tá marcado aqui Só que é o seguinte, não tá tão fácil de achar, não é a localização exata, entendeu? Então você tem que ralar pra achar esses caminhões Mas aí, antes de tudo, pode passar no meu dinheiro tá bom? Eu não vou passar esse mapa pra você de graça não Dinheiro? Ah meu Deus do céu, era só o que me faltava, e você quer quantos nesse mapa aí? Ah Franklin, você sabe né, que isso daqui foi bem difícil de achar Não foi fácil roubar, é, quer dizer Ô moleque, você roubou isso daí de, você roubou isso daí de quem moleque? Não, 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 eu falei errado, é que, é, não, eu achei esse mapa aqui sabe É o seguinte, enfim, vamos logo ao assunto né Franklin Eu quero mil reais nesse mapa aqui Mil reais? Moleque do céu Ai meu Deus do céu, tá bom, tá bom, tá bom, vou te dar mil reais, tá bom, tá bom Só me dá esse mapa aí logo hein, anda Tá bom, toma aqui o mapa Agora eu tô com o mapa Ai, deixa eu ver esses caminhões, olha já tem um caminhão aqui perto hein Ó, é o seguinte moleque, o dinheiro aí já tá aí com você né Agora é o seguinte, nem eu e nem você sabe disso, disso daqui hein Que a gente tá fazendo isso, você tá entendendo, você tá me escutando? Ô Franklin, deixa comigo Franklin, eu não nasci ontem não Vai, vai, vai logo, vai logo, somo com esse mapa daqui hein Tá bom, é, eu tô confiando no você hein moleque Vai, somo daqui hein, você não sabe de nada Aê galera, hi hi Agora vamos achar esses caminhões Será que eu vou achar esses caminhões mesmo? Ih não, aquele moleque ali, ele tá meio estranho hein Mas enfim, deixa eu guardar aqui Vamos pegar nosso carrinho e vamos atrás desse caminhão É o seguinte, eu já vi aqui que tem um caminhão aqui na praia Sai da frente Aqui na praia mesmo É galera, eu tava procurando aqui No mapa tá dizendo que é perto de umas pedras Mas eu não tô vendo pedra por aqui Só foi eu falar ó Achei umas pedras aqui Eu acho que tá por aqui o primeiro caminhão hein rapaziada Será que a gente vai achar? É rapaziada, até agora mano Não achei nada mano Mas é o seguinte Hi hi, eu tenho uma ideia Sabe o que que eu tenho aqui comigo rapaziada? Olha aqui mano Eu tenho um rastreador Um rastreador não né Um detector de metais mano Então agora ó, ó Se liga ó, vou chegar perto do carrinho aqui Ele vai começar a apitar ó Ó, vocês tão escutando né? Então agora vai ser mais fácil da gente achar mano Só que é o seguinte Eu tô achando que aquele moleque enganou a gente mano Porque esse negócio aqui não tá pitando Não tá fazendo nada cara Esse negócio, sei lá rapaziada Esse negócio tá meio estranho mano Ó, vai começar Ó, tá começando a pitar hein Calma aí, calma aí ó Mas tá meio fraco parece Deixa eu, deixa eu ver aqui Deixa eu mexer Aqui, aqui, acho que aqui vai Ó, tá aumentando galera Eita O que que é aquilo ali? Olha, uma cabine de caminhão rapaziada Achei Aí, achei nosso primeiro caminhão Mas Esse caminhão aqui Ele tá meio estranho hein Nossa, ele tá todo batido galera Olha isso Ele tá sem as portas Tá sem a frente Tá sem nada E tá todo amassado mano Eu acho que Esse caminhão aqui Participou de algum acidente Alguma coisa do tipo hein O negócio tá bem estragado Mas É o seguinte Será que ele tá pegando Rapaziada Vamos ver se ele tá pegando né Já que tá sem a porta Não vai Ah, ele tá pegando Nossa, vamos tentar sair daqui Corre, corre Vamos sair daqui Vai, vai, vai Ai galera Falei pra vocês ó O pneu parece que tá furado Ai meu Deus do céu Mas enfim Achamos Nosso primeiro caminhão né Galera Dessa vez Estamos aqui com o guincho Mano Com o guincho E vamos atrás desse caminhão agora Desse próximo caminhão de guincho E é o seguinte Eu não vou mostrar agora pra vocês Como que tá ficando os caminhões Fechou Eu vou mostrar pra vocês No final desse vídeo Então Se vocês quiserem ver Como que tá ficando os caminhões reformados Vocês já Aguardem aí no vídeo Deixa o like E Continua assistindo até o final Fechou Então vamos agora Achar o próximo Caminhão Mano Eu tenho aqui no mapa Aqui que o próximo caminhão Está nessa localização Mano Tá por aqui galera Mas olha o tamanho desse lugar Meu Deus É rapaziada Eu acho que nunca foi tão fácil Achar um caminhão Na minha vida Cara Só que tem um probleminha Esse tá pior que o outro ainda Mano Sorte da gente Que a gente veio do que? De guincho né? Sorte a nós Nossa Esse daqui tá feio demais galera Olha isso daqui mano Meu Deus Bom Vamos levar lá pro mecânico E vamos ver né Se tem conserto Esse daqui Porque rapaz Esse tá feio Vamos subir aqui E vamos ver galera Vamos ver se esse negócio aqui Tem conserto Eu não sei não Mas esse negócio aqui Não tá me cheirando bem Eu acho que não vai ter conserto Esse caminho ou não Bom Pra saber se vai ter conserto Ou não né galera Vamos ver agora com o mecânico Vamos ver E aí mecânico Tudo beleza? De boa mano? E aí Você acha que esse caminhão aí Vai ter conserto Ou não vai? Me diz que tem conserto Esse caminhão aí Pelo amor de Deus Cara Bom cara Eu não sei te dizer Assim Mas Bom Conserto ele pode até ter Cara Mas você vai pagar Um valor muito caro Isso daí vai te custar Muito caro Cara Você tem certeza Que você quer reformar Esse caminhão? Claro mecânico E claro Pelo amor de Deus Reforma esse caminhão aí Deixa ele Ele brilhando Deixa os trinques Bom cara Então tá bom Então Você que manda Só desce ele aí Pra mim aí Beleza mecânico Deixa comigo Vamos descer esse caminhão aqui galera O mecânico falou Que tem conserto Porém Isso vai me custar Muito caro Mas Não dá nada né Bom galera Agora eu recebi uma notícia Que o caminhão Tá enterrado em uma Construção Cara Meu Deus Eu vou ter que invadir Uma construção Pra pegar esse caminhão Ai meu Deus Aqui ó Primeira construção Que a gente tem na cidade Provavelmente é essa daqui Eu vou ter que olhar aqui no mapa Às vezes tem muitas construções Aqui na cidade Às vezes tem não Tem muita construção Aqui na cidade Mas eu acho Se eu não me engano Eu acho que é aqui mesmo hein galera Se eu não tô enganado Deixa eu olhar aqui no mapa Aqui novamente Deixa eu pegar aqui Tô procurando 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 Só que nem sinal De alerta No meu rastreador No meu Rastreador não Eu sempre confundo O meu detector De metais Que nada Opa pera aí Eu tô escutando bem baixinho Calma Aqui parou Então é pra cá Pra cá tá bem rápido galera Ó se liga Nossa será que é aqui Ó Tá aumentando cada vez mais Eita eita Aqui parou Aqui tá diminuindo Galera e agora Será Vamos ir pra cá Será que tá pra cá Vamos ver Vamos ver Achamos Galera Olha o Nossa galera Outro caminhão queimado Bom A gente só teve a sorte De achar só caminhão queimado hoje né Caramba galera Mas enfim O importante É que a gente achou né Agora vamos pegar Esse caminhão aqui E vamos levar lá Pô o mecânico E vamos ver Se realmente De novo Vai ter conserto Bom na verdade Eu acho que o mecânico Vai falar a mesma coisa Que ele falou No caminhão anterior né Que eu vou gastar demais Porém Não tem problema galera A gente vai gastar Bastante Ué Que que é isso Pera aí Que que Ai meu deus do céu Galera Olha o tanto de cachorro Olha isso Olha o tamanho dos cachorros Meu deus do céu Corre galera Corre 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 Que ele está vindo Atrás de mim Ai meu deus Cadê eles Ai Corre Jesus amado Ó cês tão ouvindo Ele está latindo galera Ai meu deus do céu Corre Corre Vamos ver se ele está aqui Ai Olha eles ali Ele está vindo atrás Corre 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 Cadê o guincho Vamos pegar o guincho Ai meu deus Já tô cansado Galera do céu Quase que dá Dá ruim mano Ave Maria Vamos pegar o guincho Corre 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 Ele ficou pra trás Acho que ele está mais Na verdade galera Será que eles Aqueles aqui ó Ai meu deus do céu Vamos sair daqui galera Vamos encostar ali O caminhão ali E vamos pegar esse O guincho né mano Vamos pegar o O caminhão que está estragado Aqui galera Ai ó Vamos encostar ele aqui É rapaziada Parece que Sei lá Os cachorros Não estão me atacando Olha os cachorrinhos É mansinho Ai meu deus E eu correndo Tudo isso daqui Achando que os cachorros Iam me morder Ah rapaziada Eu sou Nossa senhora Eu sou doido da cabeça também Vamos colocar esse caminhão Aqui em cima logo Bom cara Eu estou olhando aqui Para os caminhões Aqui E aparentemente Você fez do jeitinho Que eu pedi E cara Você está de parabéns Gostei demais Dos caminhões Como que ficou reformado Cara Oh cara Você gostou mesmo Eu fico feliz por isso Muito obrigado Quem agradece Sou eu Muito obrigado Digo eu Você já recebeu O pagamento Que eu te mandei Cara Já recebi Já chegou a notificação Aqui no celular do Pix Muito obrigado Se você quiser Pode trazer mais caminhões Aí beleza Que a gente te ajuda E a gente restaura eles Oh Aí sim Eu gostei Eu posso trazer mais Para vocês Quem sabe Galera Então é isso Daí rapaziada Se liga só Nos caminhãozão Como que ficou Reformado Caramba Rapaziada Agora vocês conseguiram Ver quais caminhões Que eram Se liga Dois Volvo E um Mercedes Caramba Rapaziada E aí O que vocês acharam Dos caminhões Rapaziada Eu gostei Eu gostei Bastante Eu gostei De verdade Rapaziada Então se vocês gostou Já deixa o like Aqui Certo E mano Vocês querem Que eu faço Um vídeo Desse jeito Aqui Só que com Carros Eu posso fazer Com carros De luxo Carros De famosos O que vocês acham Mano Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha Que seus amigos É nóis Até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Valeu Falou E fui